Música Que a doce e tão maravilhosa graça de Jesus seja tão real sobre a sua vida nesse dia tão lindo esse domingo tão maravilhoso, o dia do Senhor todos os dias são iguais mas o domingo é diferente, o primeiro dia da semana é verdade que para nós cristãos todos os dias são dias santos todos os dias foram feitos por Deus todos os dias tem 24 horas mas hoje de um modo tão carinhoso nós recordamos a realidade da morte mas da ressurreição do Senhor porque foi no primeiro dia da semana como o dia de hoje que Jesus ressuscitou aleluia o domingo é o dia da igreja guarde sempre no coração isso a igreja de Jesus não pense que é a soma das igrejas a igreja A, a igreja B, a igreja C, a igreja D então são a soma das igrejas não é a soma dos salvos dos salvos aqueles que um dia tomaram Jesus como seu Senhor e Salvador formam a igreja do Senhor não é a placa placa, 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 placa doutrina, doutrina, doutrina as doutrinas dividem as placas segregam mas Jesus é um só a igreja de Jesus é uma ele não tem duas noivas ele tem apenas uma a igreja é a noiva de Cristo e quando você entende isto brota dentro do seu coração uma compreensão diferente da vida eu vejo a igreja e tem uma compreensão mais inclusivista nós aqui da igreja da Lagoinha nos vemos assim quem diz que é meu irmão não sou eu é o meu pai qualquer pessoa que tomou a Jesus Cristo como Senhor e Salvador aquele que nasceu de novo é meu irmão ele pode ter doutrinas tão diferentes da minha mas se ele é salvo ele é meu irmão porque a igreja de Jesus é uma só é uma só e hoje eu chamo também o dia da igreja por isso que quando eu leio aqui 1 Coríntios capítulo 10 a partir do versículo 31 faz assim a gente ter uma visão bonita do que é ser igreja porque muitas vezes as pessoas perdem a noção do que seja a beleza da igreja e deste dia tão maravilhoso o dia da ressurreição diz assim a palavra portanto quer comais quer bebais ou façais outra coisa qualquer fazeis tudo para a glória de Deus não vos torneis causa de tropeço nem para o judeu nem para os gentios nem tampouco para a igreja de Deus assim como também eu procuro em tudo ser agradável a todos não buscando o meu próprio interesse mas o de muitos para que sejam salvos eu quero ser eu quero ser eu tenho buscado a ser um imitador de Paulo nisso aqui tudo que eu busco é a salvação das pessoas é a pregação do evangelho o evangelho simples o evangelho que anuncia para qualquer pessoa que Jesus Cristo é o salvador e que a pessoa pode ser apropriada a salvação pela fé não pelas suas obras no momento quando alguém toma Jesus como Senhor e Salvador no momento quando ele dá aquela guinada do arrependimento dizendo Jesus entra na minha vida explode dentro dele a vida a nova vida ele passa a ser essa criatura que tem agora a natureza de Deus nele por isso que quando Paulo menciona assim não vos torneis causa de tropeço nem para os judeus nem gentios e ele toca agora aqui um povo que nem judeu nem gentio apenas de título mas ele diz nem tampouco para a igreja de Deus a igreja de Deus não é rotulada nem judeu nem gentio é a igreja é a igreja formada por judeus e gentios não importa eu posso dizer assim a placa a igreja é formada pelos salvos mas a igreja é a assembleia dos santos quando uma pessoa converte ela automaticamente é introduzida na igreja a igreja do senhor por isso que hoje no domingo meu coração se alegra tanto me alegra me alegro tanto quando eu saio de casa indo lá para a igreja da Lagoinha no meio do caminho eu posso estar passando por tantas igrejas eu vejo apenas placas mas eu não quero ver placas porque a igreja é o povo a igreja de Jesus é uma só é a noiva e é isto que conta é esta beleza e agora o que a Bíblia diz é que a própria natureza aguarda a manifestação dos filhos de Deus os filhos de Deus não são membros da igreja A, B ou C não é a placa que faz as pessoas serem filhos de Deus nem tampouco se ela tem uma carteirinha não o que faz ela ser parte do corpo de Cristo é o novo nascimento todos aqueles que nasceram de novo que experimentaram a graça da salvação que tomaram a Jesus Cristo como Senhor e Salvador passaram a fazer parte do que? da igreja de Deus da igreja Jesus não tem duas noivas ele tem apenas uma a igreja a igreja a igreja a igreja muitas vezes a pessoa pode estar dentro da igreja entre aspas e não estar em Cristo mas aquele que está em Cristo tem prazer de estar na igreja tem prazer de congregar na carta aos hebreus há uma advertência dizendo assim não deixemos de congregar como é costume de alguns tem pessoas que tem esse costume de não congregar ele precisa fazer parte de uma congregação uma vez alguém me perguntou pastor por que eu tenho que ser membro da igreja? eu não posso só ficar aqui assistindo eu falei pode mas por que eu tenho que ser membro da igreja? naquela hora o Espírito Santo me trouxe uma das palavras mais absurdas pra falar com ela eu disse pra receber disciplina ele olhou como pra receber disciplina? porque nós só podemos disciplinar quem é membro da igreja quem não é membro da igreja não tem jeito de você disciplinar por que? ele não é membro da igreja a igreja é a noiva de Cristo neste dia este domingo honre o Senhor vá celebrar congregue leve pessoas pra igreja leve-as pra celebrar o nome do Senhor aproveite cada momento deste dia aqui em Lagoinha nós nos reunimos o dia todo temos salas pras crianças adolescentes jovens mas perto de você há uma igreja participe chegue a beleza é a noiva do Senhor a igreja do Senhor é uma só não é a igreja da Lagoinha a igreja é uma igreja ela é parte desse grande corpo que é a igreja do Senhor viva esse domingo amando o Senhor honrando com todo o seu coração e procurando fazer de tudo para alegrar o coração do Senhor e fazer com que novas pessoas possam conhecer a esperança que há em Cristo Jesus nosso Senhor nosso telefone 3429-9550 está aí ao seu dispor nesse domingo como todos os outros dias às 24 horas e amanhã se o Senhor permitir eu quero voltar nesse horário para continuar profetizando vida ao seu coração até lá no nome de Jesus amém 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 Legenda Adriana Zanotto